Oi gente, sou Fran Oliveira do canal Família P24 e hoje eu vou compartilhar com vocês a minha receitinha de chocolate quente. O filhote e o marido pediu, então vamos lá fazer, afinal tá frio e é gostoso, né? Fica aí e me acompanha. Hum, 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 hum Produtinho já batido Que tal? Leite condensado, creme de leite E o achocolatado meio amargo Que é o chocolate em pó Que a gente fala, né? E duas colheres de maisenas Agora aqui eu vou colocar pra esquentar A outra metade do leite Essa daqui eu abri Porque no outro tinha coisa de um dedinho e meio Mais ou menos, a menos Então eu abri só pra cumprimentar Mas é um litro de leite, tá? E um leite condensado Um creme de leite Duas colheres de maisena E eu coloco de quatro a cinco colheres de chocolate em pó Eu gosto desse O chocolate em pó Porque como eu coloco o leite condensado Aí ele não fica tão enjoativo E agora vamos esquentar este daqui Quando ele estiver esquentando A gente vai colocar a nossa misturinha dentro Pra poder mexer Aqui o amasso bem Porque a gente coloca no lixinho lá do Onde fica o lixinho do condomínio A gente coloca lá no cestinho do reciclável Agora temos que aguardar Esquentando A gente vai já adicionar a nossa misturinha E aí é só mexer até ficar no ponto As canequinhas já estão a ponto Afinal de contas É chocolate quente Nosso leite tá quase fervendo E aí na hora que ele começar a querer subir Eu já vou colocar a misturinha e começar a mexer Tá bom? Nessa parte É muito importante Que vocês mexam sem parar Pra não ficar aquela bolinha Sabe? Não ficar aquela coisa Que fica Parecendo mingau Ao invés de ficar parecendo Realmente um chocolate quente Meninas de Deus Socorro Gente Eu acho que eu calculei a vasilha errada Vou trazer até vocês Pra dar uma olhada Como que ficou isso daqui Olha isso Ai Jesus Espero que não vá tudo pro brejo Pessoal se isso daqui sobe e derrama E o fogão Meu Deus do céu O que era pra ser uma delícia Vai virar uma dor de cabeça Uma dor de cabeça gostosa Lembrando Deixa o seu like Deixa o comentário Tá? A receita eu vou deixar lá Fixada também E se você quiser fazer Você faz Você não vai se arrepender E marca lá o meu Instagram Tá bom? Arroba Família AP24 Vou amar saber Que você reproduziu Eu me senti Fiz algumas comprinhas Na Choupinho Pro banheiro Assim que chegar Vou fazer a abertura De pacotinhos com vocês Vocês vão amar, gente Eu particularmente Amei tudo E aí a gente vai começar Pelo banheiro Então a nossa reforma Tá bom? Como hoje o Paulo Ontem, né? Na verdade Ontem? É Ontem ou antes de ontem? Não me recordo Ele tinha falado pra mim Do chocolate quente Aí O Roberto O Roberto ontem, né? O meu marido também Ontem falou a mesma coisa Pra mim De chocolate quente Ele falou Ai, amor Ele tá bom Eu falo Eu falo Galerinha Não esquece De deixar o meu like Não esquece De se inscrever no canal De ativar o sininho E de comentar O que vocês têm achado Tá bom? É muito Mas é muito importante Pra mim Saber o que vocês estão achando Pra mim Assim Tem sido realmente Uma terapia maravilhosa Tá dividindo O meu dia a dia Com vocês, né? Como vocês sabem A gente passou recentemente Por um momento Bem difícil Na nossa família Mas até aqui Tem o Senhor Sim No sustentado Glória a Deus por ele, né? Aqui tá quase pronto Comenta assim, ó Eu amo chocolate quente Do saber quem assistiu Até o final Olha que lindo Ele fica bem cremoso E agora é a hora De ter que ligar E agora é O que é isso? Vou trazer vocês pra ver de pertinho. Vou pegar uma colherzinha aqui pra mexer pra vocês dar uma olhada. Olha isso daqui. Ele fica mega cremoso. O creme de leite ajuda a não deixar aquele aspecto de mingau, sabe? Então fica bem saboroso. E aí juntando leite condensado com chocolate cacau, né? 32% cacau. Ou se você quiser colocar 50% cacau, né? Vai ser o seu gosto. Fica ainda mais gostoso. Porque fica aquele contraste, né? Nem tão doce, nem tão amargo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da receitinha. E continuando seguindo pra mais dicas, pra mais receitas. E eu vou amar ter vocês aqui pertinho de mim, tá bom? Um beijo. Deus abençoe muito a você, a sua casa e a sua família. Até mais.